Papai 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 E aí E aí Que amatil Boa noite! Boa noite! Começa mais uma partidão! Bora levar todo mundo para o lado! Será, meu Deus? Nossa, era espectadores! Louco, maravilhoso! O chatão! Capa no dedão! Capa no dedão! Ixi, é! Calaca e tal! Que nem! Oi, tudo bem? Oi, tá me ouvindo? Oi! Você tá me ouvindo? Tô! Eu não tô te ouvindo! Eu tava em Dima, não foi? Eu tava em Dima, mas só que daí eu zoei muito e acabei descendo! Eu tava... Faltava... Seis pontos pra me pegar... Dima três, aí eu fui jogar... O cara que tô a partida me deixou só! Nossa! Por que que você não xingou ele? Não deu nem tempo! Eu só fiz fui! Já sei o que a gente tá me ouvindo! Jaha... É um safado quando faz isso né? Tico que eu fui! Tico que eu fiz! Tico que eu fui! Tico que eu fui! Tico que eu fui!!! Tico que eu fui! Tico que eu fui! Nossa, tem um que tá com um fone esquivito, tá fazendo um psiu, 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 assim, chega, doou a vida. Antigamente essa fama era o bicho né, agora ninguém mais joga com ela, a arminha sem futuro. Não fala não pra mim, bebê, senão mude, bebê. Eu já lutei tudo pra aí também, a parte de cima aí, não tem nada mesmo não. Tem só mochila, só mochila dois ali na... Só tem um fone que tá dando um barulho esquisito, chega doou o ouvido. Aí ó, tem esse... Nossa, tem microfonia. Tá pra dois aqui, por mim. Sei que seu coração tá doido. Nossa senhora. Se alguém achar aquela 12.9 e não for ficar com ela, faltou. Se alguém achar a XM8 ou 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 a XM8. A gente tem um barulho de uma pílula contra a XM8... O cara aí na frente O cara aonde? Lá na N Na frente do Dark Coulth Na N Trás do carro Aí não estou com o Dark Coulth Eu vou roxar ele Trás do carro, estou sozinho Segura de cada vez Segura de carro Segura de carro Morreu já Opa Tem cara Abaixa Abaixa aí Falta gelo Falta gelo Não Você viu? Bugou um gelo meu quando eu vim em cima do carro Dá uma volta por trás, pega a casa ele Isso, segue o Edge Quero não Vai daí gente Não Eu fome não Depois eu fome Depois eu fome Eu fomei 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 O que? 206 O carro engoliu Eu fomei Eu fomei Eu fomei E não saiu O carro não Não saiu Se ele for Vai lá atrás Não saiu Se o carro não Tem dois fones perto um do outro Ah, N94 aqui Ah, eu quero Tá aqui na casa da N Tá chegando, né, já Ela só tá sem munição Acho que pegaram a munição Beleza Tem uma boca 3 sobrando aqui, alguém quer? Tem cara atirando em mim Tem cara atirando em mim Posição Desgraça Tô aonde? Em cima da montanha, ó Tô falando aí em cima do bolo Pera, eu vou tentar pegar isso daqui Ela é brava, hein Pega a negativa Pega a negativa Pega a negativa Eu vou estourar o gel dele Pega a negativa Pega a negativa Pega a negativa Pega a negativa Matei 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 dois lá Tem um ataque Tem um ataque comigo, ó Tem outro aí Tem outro aqui comigo Em cima do celeiro Matou Tava atirando nos caras lá de trás Do celeiro Tava atirando nos caras dali, ó Da frente Aí subiu Matou Tem empate Tem empate Ai porra Deve ter um lado de novo Pega a negativa Pega a negativa Pega a negativa Trabalha Obrigado.